Fala mesmo, mano! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. É o seguinte, hoje eu tô aqui, cara, do maior atual rival do All-Star Tower Defense, viu? Que eu não sei se bota a fé, porque eu não boto, velho. Esse jogo aqui, cara, que antes era o Super Hero Tower Defense, né, mano? Que todas as tropas que tu tinha, cara, era absolutamente... todas eram heróis. Seja da Marvel ou da DC, agora adicionou os Animes. É, moleque, você acha que os caras foram perder tempo? Perderam nada, rapaz. Por isso, eles tão aí tentando bater de frente com a Starzinho, mano. Crendo ou não, eu acho que anime tem muito mais hype do que o Herói do Roblox. Então, os caras devem ter tentado lançar aí pra ver o que dá. E hoje a gente vai dar aquela experimentada aqui no joguinho. Eu só joguei uma vez, joguei com o Breno, mas foi muito a poucas vezes com o West também. Mas é isso aí, mano. Vamos ver quem tá na lojinha agora. Fala comigo, velho. Ok, tem o Zoro. É, Time Skip tem... não consigo identificar. Que isso? Tem o Wolverine, tem o Saitama, tem a Shihulk, tem um Batman aqui muito alterado das ideias, velho. Deixa eu ver quem que tá aqui, mano. Deixa eu ver esse aqui. Quem que é de 8%? Mano, sei lá, mano. Parece o Alfred. Mas eu não tenho nem como dar Spee, mano. Então vamos pro mundo aqui, mano. Onde é que... Ah, aqui é Time Machine, ó. Sinto que, ou não. Enfim, vamos lá, mano. Vamos aqui pro Classic Mode. Bora numa fase aqui, parceirinho. Eita, Sub-Zero, mano. Não sei o que é isso. Mas vambora, Sub-Zero. É isso mesmo. É isso que eu quero, Fih. Sub-Zero. Cadê o Scorpion? Nossa, que piada horrível. E o rapazinho de do mal, mano. Eu queria falar pra vocês, mano. Caso tu não esteja ligado, me siga no meu Insta, porque eu vou estar de viagem. Eu vou viajar com alguns Youtubers essa semana. Então eu vou estar postando coisa lá no Insta sobre a nossa viagem, viagemzinha com Youtubers. Então vai lá no Insta, fica lá no Insta, porque vocês vão ver muita coisa. Provavelmente eu faço um vlog, eu não sei. Mas dá uma olhada. Mano, eu vou estar no Insta, né? Não sou otário. Então, fiquem lá no Insta pra vocês verem o que a gente tá lançando aí, beleza? Fiquem de olho. Caramba, é uma coisa que eu acho estranha demais de você estar aqui, mano. Olha o tamanho dos bichos. Bicho gigantesco, mano. Ó, eu tô com tocha aqui, mano, que é o personagem melhorzinho que eu tenho. Que tá passando fome. Ah, mas aqui eu tenho grana suficiente pra eu colocar mais de um. Tenho não, véi? Tem sim. Ah, e agora sim, fio. Ó, se liga. Ó, eu tô com quanto de grana? O meu cash fica aqui, belezura. Mano, mano, next wave. Tem problema não. Vou aproveitar e dar um up aqui nesse tocha, porque dele vai ficar mais forte. God do God. Beleza, tá com duas estrelinhas aqui já, mano. Aqui é muito pequeno, galera. E as partidas acabam meio... RAAAÇA, tem 30 wave, pai. Mas as waves aqui acabam meio rápido, tá ligado? Porque o caminho é muito simples. E também aqui porque os bichos são bem de boinha. Mas tudo bem. Tô tento... Tô começando a ter problema, mano. Esse meu tocha aqui vai ter que passar linguiça. Ih, falei, falei do jeito que não pegou legal. Mas o tocha aqui vai ter que derrotar aqui o pessoal, mano, pra gente poder dar continuidade, velho. Ó, o Nightwing aqui ele é bom, mano, porque ele bate, ó, bem rapidão, tá ligado? Ele lembra bastante uns zentos, mano. Vamos dar aquele upgrade... Ah, não tô com grana pra dar upgrade no Nightwing, mano. Achei que eu tinha, fui iludido. Mas eu tenho sim, na verdade. Mas eu vou dar upgrade nesse tocha aqui da frente, mano. Pra ele ficar mais zica, mano. Com 300 de grana a gente vai dar outro up nele. E sabe uma coisa que a gente devia adicionar na tocha, mano? Pelo menos um efeito de burn, que precisa bastante. Outra coisa que eu lembro desse jogo aqui que não era muito bom, mano, eram os efeitos especiais, mano. Tinha os efeitos especiais que era o creme do crime, velho. Você foi melhorado aqui, God. Ó, melhorei de novo o tocha. Ó, agora sim. Ó, agora o tocha tá dando danão, ó. Se liga, ó. Tá carbonizando os bichos já, mano. Aí fica muito mais fácil aqui pro Nightwing e pro outro tocha conseguirem dar cabo, mano. Perfeitão, mano. Já vamos dar outra wave aqui. Porque tá sussado, mano. Por enquanto, falar pra vocês que eu não tô tendo problema não, mano. Por enquanto tá bem suavinho. O mapa é bonitinho. Eu devo admitir que o mapa do jogo é bem bonito, ó. Se liga, é bem gostosinho de ver, cara. É um mapa bem bonitinho. Talvez eles poderiam ter feito uma estrada maior, com menos waves. Talvez a estrada passando por aqui. Aí vai por aqui. Aí vai por aqui. Aí vai por aqui. Que nem o Star mesmo, que tem várias localizações. Tipo, várias estradinhas. Que não todas são usáveis, mas aparecem só pra dar um enfeite, tá ligado? Ainda não ia ficar só essa estrada random aqui no meio. Mas eu achei legal. De verdade, eu achei bem bacaninha. Cara, eu vou dar skip. Eu vou pegar aqui. Eu vou dar outro upgrade aqui já no nosso tocha, mano. Nosso tocha, fião. Tá queimando na testa, mano. Ó, esses caras aqui que estão saindo agora. Que isso. Mano, eu vou deixar aqui na auto skip wave, mano. Isso aqui é bom. Isso aqui é bem útil, na verdade, cara. Mas olha os caras aqui que já estão saindo aqui agora, mano. Daquele jeito boladão, velho. Você tá maluco, cara. Mas ó, eles são muito resistentes, mano. Os caras têm mil de vida, velho. O bom que esse tocha aqui ele vai queimar geral, mano. Se liga. Só pode deixar de ser bobo, mano. Vai tá queimando geral que tá aqui atrás, fi. Vai, tocha. Vai queimando, fi. Perdoa ninguém, perdoa ninguém. Quanto de grampo da última up? 1.500, mano. Fé que vem, fé que vem, fé que vem. Pog, mano. Tá maximizado com 407 de damage. Nossa, mano. O tocha é muito god, mano. Ele ataca muito rápido, velho. Ele tá queimando rapidinho os caras daqui. Eu vou botar outro tocha aqui. Perfeito, mano. E daí com esses dois tochas aqui, a gente fica mais simples. A única coisa que esse jogo podia melhorar um pouco é os efeitos visuais mesmo, mano. Os efeitos visuais às vezes é bem criminoso, velho. Mas, ó, tá suave agora, hein, mano. Os tochas aqui tá dando uma conta sinistríssima. O ruim é quando eu ver essas waves de gelo, mano. As waves de gelo complicam um pouquinho. Mas, ó, aqui já foram sete waves em quatro minutinhos, o que é muito diferente do All Stars. Mas, entretanto, todavia, meus queridos, a gente tem que entender também que aqui também tem 30 waves, né. Então é como se a gente estivesse lá numa wave 4 agora, tá ligado? Enfim, vamos lá, mano. Olha como é que tá a situação aqui. Mano, por enquanto tá bem clean, velho. Eu vou até maximizar esse daqui agora, mano, de verdade. Cara, tô gostando do joguinho, velho. Eu achei que ele não seria tão legal, mas ele é legalzinho sim, mano. Tipo, é bem interessante os personagens serem nosso tamanho. É até uma coisa legal. A única coisa que eu acho que eles poderiam arrumar é a animação mesmo, que eu acho meio criminosa. E outra coisa que me interessa bastante nesse jogo é o fato de terem heróis. Vocês podem ver que na minha party só tem heróis. Porque quando eu joguei só tinha heróis. Mas misturar heróis e anime é uma coisa diferente, mas eu acho bem legal. Eu gosto muito de HQ, gosto muito da Marvel mais especificamente. Então tem muita coisa lá que pode ser aproveitado. Alguns heróis. E eu gosto desse tema. O único ruim é que, na verdade, os heróis não são tão hypados aqui no Roblox, mano. É difícil você ver um bagulho de herói tão em alta assim. E eu, pelo menos, não vejo, tá ligado? E eu, pelo menos, não vejo. E muita gente que... Mano, muitos de vocês, velho, não conhecem muitos heróis, tá ligado? Tem gente que, sei lá, não conhece o Superman Prime, tá ligado? Que é tipo um bagulho que eu falo... Mano, como que você não conhece o Superman Prime, velho? Muita gente não conhece, tá ligado? E é normal, porque tem gente que conhece mais anime e não conhece herói. É normal, velho. Normal. Mas tem uma galera também que manja super dos heróis, tá ligado? Então depende da pessoa sim, velho. Ó, mano. A gente tá chegando num nível que os caras não tá nem saindo ali da base, mano. Os caras não tá nem saindo aqui da base. Ou seja, tá ficando suavinho, velho. 750, mais 2500 aí pra o próximo nível, beleza? Vamos esperar um pouquinho aqui. Cara, é que eu não sei. Eu não tenho informação se eu sou bichinha, mano. Porque, na moral, ó. Não dá pra saber. Acho que nem tem pra se pular bichinha. Ah, eu não sei se tem ou não, velho. Enfim, eu queria colocar outros personagens depois aqui pra gente ver também. Um deles é uma máquina de combate. Eu não sei se esse daqui é uma máquina de combate. Alguma versão da Mark também de ferro, mano. É, é uma máquina de combate. Tá escrito aqui em cima. O War Machine, velho. Mas faltou aqui o canhãozinho do lado dele, mano. Faltou o canhãozinho do lado dele. Na moral mesmo, o canhãozinho do lado dele é a graça do bicho. Olha, ataca a cada 0.9 e tem que dar 163 de dano, mano. Quero maximizar ele pra ver, mano. Cadê o boss, mano? O boss saiu e já foi. Nossa, o boss saiu e já foi. Virou pó, mano. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu comparar ele com o Tosha, mano. Ok. 300 de dano, 25 de range. Ataca a cada 0.8. Ok. O Tosha literalmente ia dar um pouco mais de dano que ele, cara. Beleza, que perfeito. Só basicamente a mesma unidade. Cara, isso daqui é a mesma unidade quanto o skin, mano. Vai se ferrar. É a mesma unidade quanto... Mano, quando os caras vão fazer o War Machine, eles... Olha, é a mesma animação, moleque. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. É a mesma animação. Se liga. É a mesma animação, é a mesma animação. Os caras literalmente pegou o War Machine, eles tiraram a skin dele, colocaram o Tosha e em vez do efeito ser azul, os caras deixaram vermelho, velho. Ah, joguinho. Vamos caprichar, né? Vamos caprichar no bagulho, cara. Qual foi, velho? Vamos dar uma caprichadinha aí. Eu sei que é difícil fazer, mas assim também é sacanagem. Eu prefiro que não tenha tanto personagem, eles têm umas animações zícadas, do que eles têm umas animações repetidas. Mas enfim, o jogo tá da hora, mano. Só por estar repetindo a animação não significa que o jogo é ruim, não, mano. Muito pelo contrário. Tô gostando bastante do jogo até agora aqui, velho. Deixa eu lá uma maximizada no meu Nightwing pra ver qual é a brisa dele, velho. Eu queira atacar... Nossa, bem, todo mundo vai atacar cada 0.8, velho. Vai ser uns ataques bem rápidos, cara. De verdade mesmo. Nossa, 2.500 o último up Nightwing, mano. Se ele não ficar com 500 de dano, mano, eu vou ficar triste, velho. Se ele não ficar com 500 de dano, eu vou ficar triste demais, pesada. Olha ali, mano. Os caras tá... Mano... Nossa, não tem como ali. Não tem como passar ali. Não tem como passar. Olha os caras passando correndo, os caras passando correndo, 7 bobão. É, Fivateando, meu Nightwing e dá porrada também, hein, é. Cara, deixa eu dar o up, velho. Ai, falta muito pouquinho, falta muito pouquinho, falta muito pouquinho, falta muito pouquinho. Boa, maximizado. Nossa Senhora! Tá explicado, mano. Dá 913 de dano, muito bom, cara. Nossa, que tropa pro Agu, mano. Se eu soubesse que era tão bom, eu deixava ele logo aqui na entrada, mano. E o bug aqui dá pra deixar muito perto da entrada, tipo, absurdamente perto, mano. Meu Nightwing tá colado na entrada. Ele tá literal colado na entrada. Vou aproveitar, dar mais uns ups aqui no Nightwing. Boa, mano. Cara, eu acho que eu vou vender esse aqui pra botar aqui na frente, mano, velho. Cara, que absurdo, velho. Ele dá 900 de dano a cada 0,8 segundos. Mano, esse Nightwing aqui, ele é mais forte que os outros dos tropos do Star Tower Defense. Tipo, ele é literal mais forte que os outros dos tropos do Star Tower Defense. Olha isso, cara. Olha que absurdo, mano. Olha esse moleque batendo, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ó, tá passando um yeti. Tá passando, não. Mano, tá vindo muito yeti agora. Tá, mano, tá safe. Eu vou aproveitar e vim aqui atrás. Mano, eu vou botar uns aqui mesmo. Ah, não tem... Nossa, tá. Ah, mano, eu vou botar o Nightwing aqui, velho. Uma boa mesmo. Eu devia fazer um corredor só de Nightwing. Acho que se eu me dar, eu ia limpar tudo que eu preciso, mano. Ó, tamo no Wave 28, velho. Quase, tamo, tamo quase acabando já. Nossa, mano, mas eu gostei, velho. A sensação que esse jogo me dá é bem gostosinha, mano. É, principalmente a iluminação dele. O mapa dele é a coisa que eu mais gostei, velho. Ó, tipo, é bem bonitinho de ficar andando, tá ligado? Não é um lugar pequeno que você pode ficar andando quando você tá no tédio, tá ligado? Porque eu sei, mano. Eu sei que quando você tá jogando a Starzine, você fica no tédio lá. Aí você aperta o tab, vai ver o anime. Aí você ganhou, velho. Olha que da hora, velho. Caraca, eu gostei, mano. Ganhou em 8 minutinhos. Os personagens ali deram conta? Muito massa. Provavelmente foi porque eu tava na dificuldade. Isso, né? Se a gente colocasse no hard, a gente provavelmente não ia passar, cara. Isso é uma coisa legal de saber, velho. Isso é uma coisa da hora de perceber. Eu queria ver, mano, se eu posso usar, tipo, alguma grana pra poder comprar alguma coisa aqui no joguinho. Eu não sei se eu posso, mas eu quero muito ver. Inventory. Ok. Eu tinha 2K, não tinha? Nossa, olha aí, tem uns personagens aqui, velho. Thanos, Marvelman Hunter e Superman aqui, velho. Ô, louco, que isso, cara? Que absurdo é esse? Cara, eu tô com 500 de gold, mano. Eu vou dar um spinzinho. Quem será que vem aqui pra nós? Quem será que vem aqui pra nós? Nossa, é a Batgirl! Nossa, mano. Não, mentiu que é a Batgirl. Cara, eu duvido que alguém sabia que isso daqui era a Batgirl, velho. Nossa, mas é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mano, deixa aquele likeão. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui! E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.